O que é que eu não posso encontrar, é que todas as minhas mães são visitadas Coisas que eu não posso suspirar, que nunca vi cheio de morrer de rir Tudo é bem e sensível, que morrem a hora que eu sou o meu filho Quando eu vou ver a minha vida, eu vou estudar O que é que é que é isso? É a patina, mas é só Não se preocupe Aí, o Padre mora ao lugar, Dio, que eu não te abandonei na mão Mas eu sou o Padre, que eu sou o Padre e me amizou 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 Por isso sempre cruzando, e se usou no vivo assim, só por que se portasse, não ficassem novamente, e o do que inovissante, por aí sempre no modo de dar, vai no me 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 dar. O cansa do TV O cansa do TV O cansa do TV O cansa do TV Configura O cansa do TV O cansa dara Fortunanza do TV Exc נOR Nice Amém.